Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Marcela e nesse vídeo vou falar sobre soluções para alguns problemas que os nossos clientes têm. Quem sabe eu não te ajude a resolver o seu, hein? Bora lá? A sua sling está fora do ar. E agora? Você não quer ficar sem assistir os seus programas, jogos ou filmes, certo? Então, se tiver qualquer interrupção no serviço, nós postaremos um alerta na status page com atualizações e uma descrição do problema para que você saiba exatamente o que está acontecendo. Caso apenas um canal brasileiro esteja fora do ar, usualmente é um problema desde a geração e pode ter certeza que o time da Slim TV estará trabalhando para resolver esse problema o mais rápido possível. A maioria dos problemas são resolvidos em até dois dias, mas em alguns casos podem tomar um pouco mais de tempo. Um canal também pode ter sido cancelado permanentemente e os responsáveis pelo canal podem não ter nos notificado. Quando isso ocorre, o nosso time começa imediatamente a buscar um canal equivalente para colocar no lugar, mas esse processo pode demorar um pouco. Se o seu problema está vendo uma imagem pixelada, geralmente é porque está vendo uma queda temporária na banda de internet disponibilizada para o aplicativo da Slim TV. Isso também pode acontecer quando o vídeo está carregando, logo após você mudar para um novo canal. É algo que não deve durar mais do que alguns segundos, mas se persistir, tente fazer o seguinte, mude de canal, teste a colecção com a internet, troque para uma rede diferente de internet, reinicie o aplicativo, reinicie o aparelho, teste um outro aplicativo, teste um outro aparelho e, finalmente, caso nada disso funcione, ligue para a nossa central de atendimento. Outra coisinha que pode ocorrer é que a programação do seu guia pode não estar correta. Às vezes isso acontece quando há uma mudança de fuso horário entre a origem de transmissão do canal e o local onde você está. As equipes de programação dos canais trabalham sempre para manter o guia o mais atualizado possível e contamos sempre com o seu feedback, nos informando se está tudo correto e se tiver algum problema. Sempre que precisar, é só ligar para o nosso telefone gratuito e informar qual problema está acontecendo. E nós vamos trabalhar o mais duro possível para te ajudar a solucioná-los. Mas e se seus canais não estiverem aparecendo na tela? Não se desespere. Isso pode acontecer por uma série de razões. Aqui vão alguns passos para resolver esse problema. Em primeiro lugar, se você estiver assistindo em um dispositivo móvel, confira se os serviços de localização do seu aparelho estão ativados. Para ativarem o aparelho iOS, vá até a tela principal do seu aparelho, clique em Ajustes, Selecione Privacidade, Serviços de Localização e Slim TV. Certifique-se que a opção Durante o uso do app está marcada. No caso de um aparelho Android, clique no ícone de Ajustes, selecione Localização, Serviços de Localização do Google e tenha certeza que ele está ativado. Se você estiver tentando ver um canal local ou regional, é importante saber que a programação ao vivo e sob demanda para esse tipo de canal só estão disponíveis em certas regiões. Acesse sling.com.br channels para ter certeza do que o canal que você está procurando faz parte da assinatura que você tem. Mas se você não estiver vendo apenas um canal específico no seu guia, cheque se você não tem um filtro ativado. Nesse caso, o guia só vai mostrar canais relacionados ao tema da sua busca, por exemplo, canais de esportes ou estilos de vida. Se nada funcionar, tente encerrar completamente ou até forçar o encerramento do seu aplicativo da Slim TV. E depois, inicie novamente. E finalmente, se nós não te oferecemos os canais que você deseja, adoraríamos que você nos contasse quais são. Nosso time está sempre buscando novos conteúdos para os clientes. Agradecemos se você puder enviar um pedido acessando help.sling.com e dentro da seção Quick Links, selecionando Request a Channel. E aí, problema resolvido? Espero que sim. Bom divertimento e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho